Você está a precisar acessar os casos perdidos de Deadflow Files. Quer prosseguir ou voltar atrás? Siga pela sua própria conta e risco. Fala, meus consagrados. Fala, minhas consagradas. Ontem, no dia 31 de janeiro, aconteceu uma parada muito épica. Tipo, bem épica, sim. Que foi uma coisinha... Nada demais pra falar a verdade. Que foi o fucking lançamento do The Bull Balls Incident 2.0 ou The Troll File 2.0. Finalmente. Meu santo deus. Quanto tempo a gente estava esperando isso. Caraca, mano. Vocês não sabem há quanto tempo a gente estava esperando isso. Eu, pelo menos, estava esperando isso há muito tempo. Já que, caraca, faz muito tempo que esse mod lançou e eu estou muito empolgado. E vamos lá. Esse mod, como está dizendo no título, é uma experiência. Experiência muito boa. Muito da hora. Que eu vou contar aqui pra vocês, pelo menos, a minha opinião do que eu achei sobre esse mod. Vamos lá. Primeiro, você tem que entender o motivo desse mod ser tão épico. Tipo, porque que esse lançamento do 2.0 é tão épico? Porque não é só mais uma atualização de mod normal como qualquer outra. Então, é que eu vou te explicar o porquê, meu caro. Bem, vamos voltar. Vamos voltar 6 meses no tempo. Que foi quando o mod lançou. Pelo menos a demo. Demo, né? Demo não. É porque era 1.0. Mas o mod ficou tão grande que fez a 1.0 ficar parecendo a dele. Mas enfim, vamos lá. O mod 1.0 era bem simples até. Tinha 4 musiquinhas. E a história era a seguinte. Derpina manda o boyfriend e girlfriend irem atrás do troll que aparentemente estava invadindo a realidade ou algo do tipo. Mas enfim, ok, ok, normal, normal, ok, tipo. Então, o troll de abrangimento estava invadindo a realidade. E a Derpina não queria isso e mandou o boyfriend e girlfriend irem atrás dele. Beleza, então. Você como boyfriend e girlfriend vai ir atrás do troll. Ok, nada demais. E chegando lá, o troll de meio que tá começando a falar umas coisas muito tipo. É, ele fala meio que como se ele tivesse perdido a memória e agora as vozes estão falando na cabeça dele coisas de Troll range. Como se alguém estivesse mandando ele fazer troll age ou algo tipo. Mas enfim, continuando... Você como boyfriend chega lá e fala . Como sempre, né? O boyfriend só fala isso mesmo. Então o trolley fala, ok então, compreensível, então você tem a batalha de rap com o trolley, onde no final ele meio começando a dar um monte de seta, mas enfim, isso não é a parte importante, depois disso acontece o rage do trolley. O trolley, que antes estava meio depressivo e meio calmo, agora ficou com raiva, e ficou com bastante raiva do boyfield, tanto que ele fala assim, olha, eu quero que vocês dois saiam, deixem paz, eu quero ficar sozinho, sofrer sozinho, porém eles saem, não, pois eles são teimosos, e eles tem que ter sempre três músicas ou mais, senão eles não deixam o inimigo em paz, então foi isso. O boyfriend, então, decide cantar mais músicas que o trolley, porém ele falou, se vocês virem embora, eu vou forçar vocês a irem embora. Então, o que aconteceu? Exatamente, no meio da música que o trolley termina de cantar a sua primeira sessão, o trolley saca o machado, ele saca a droga de um machado para acabar com a vida do boyfriend e da girlfriend. Mas, enfim, o boyfriend e da girlfriend não sentiam tanto medo assim, pra isso é só uma coisa normal, eles já enfrentaram coisa tanto pior, tanta coisa pior, russos esquisitos que namoram freiras, demônios, palhaços, verdes, o que que é isso pra eles, né? Então, eles decidem terminar essa batalha de happy, depois de terminarem essa música, o trolley não gosta muito deles terem terminado, e ter vencido ele aparentemente, e ter cantado mais com ele, em torno de larga o machado, e então ele finalmente se transforma, e revela sua verdadeira identidade. Agora, o trolley é finalmente trolley, depois de tanto tempo, que a gente finalmente viu ele, é o trolley, em pessoa, que isso é com muita raiva do boyfriend. Então, eles decidem fazer uma batalha de happy pela ultima vez, pra o boyfriend e make acabar com trolley ou algo do tipo. Então, depois disso, depois da batalha de happy, o trolley no final da música, o make se arrepende, se senta, e aí então, ele se arrepende de tudo. Depois disso, você tem uma pequena musiquinha com o trolley, onde o boyfriend é meio que parece que tá meio que perdoando ele, e depois o trolley morre, ele simplesmente some, vai embora, agradece, e sobe. Bem, esse é um mod clássico, né? Todo mundo lembra do mod clássico, isso é um mod clássico. Agora, uma coisa que pouca gente sabe, mas muita gente sabe, esse mod não foi a primeira coisa relacionada ao trolley, vamos lá, vamos descobrir a origem desse mod, e por que ele é tão interessante. Tudo começou quando o usuário do Reddit postou um meme, uma regicomic, do trolley, que era basicamente uma regicomic engraçadinha. Redicomic são aquelas quadrinhas divididas, geralmente em 4 quadradinhas, control, control face, derp, derpina. Você sabe, provavelmente já viu, ou já compartilhou com seu amigo, ou um amigo compartilhou com você. Ok, nada de mais, é um redicomic. Então, esse cara decidiu compartilhar no Reddit, porém as novas pessoas que estavam no Reddit, nossa geração, quando viram isso, acharam ruim, pois era um meme velho de 2010, acharam ruim, acharam cringe, 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 acharam feio, acharam nojento. Então, isso meio que foi gerando erros e comics diferentes do Trollface, muitas pessoas pegaram aquele conceito da regi gomics e foram transformadas em uma parada muito bizarra, muito mais violenta, muito mais sanguíntica, cheio de sangue, basicamente foi se transformando no Trollface em Trollge. E é uma parada muito interessante, pois o que era simplesmente uma comiczinha do Trollface se transformou em coisas tipo o Trollface matando crianças, sequençando pessoas, e isso foi se transformando, né, isso foi uma parada que meio que foi o início de tudo, o início do Trollge. Até que um tempo não tão distante depois, uma pessoa chamada Malicious Bunny no Youtube, faz uma série de episódios de Trollge, que são basicamente os Trollfiles, no nome do mod, onde você basicamente assiste o Trollge fazendo coisas, coisas meio pesadas, meio estranhas, como ele matando o Dirty em um certo episódio. É, que essa série é bem boa e bem bizarra ao mesmo tempo. E como eu disse, a série é boa e bizarra e chamou muita atenção e muita gente gostou da série. Então, nessa época, um tempo depois da série meio que ter lançado alguns episódios, Malicious Bunny decidiu expandir a série. Como assim expandir a série, meio que... você sabe o que é um processo de expansão, não sabe? É dar mais atenção, mais foco em algo. Então ele decidiu expandir as séries do Trollge não só para a internet assim no Youtube, mas para jogos. E aí, o jogo que ele escolheu para expandir o universo de Trollge foi Friday Night Funk. Um jogo de setinha nem um pouco popular, que eu aposto que você nem conhece, né? Ah, e não sei por que ele escolheu esse jogo, ninguém conhece ele mesmo, mas enfim. Ele escolheu esse jogo, que é o Friday Night Funk. E agora vocês viram, que é um jogo muito popular, né? Basicamente, quase a internet inteira sabe o que é Friday Night Funk. Só algumas pessoas que não sabem, mas enfim. O jogo é muito popular, então é uma oportunidade perfeita para expandir o universo do Trollge. Ele junto de um amigo que é brasileiro, que fez as músicas desse mod, um pouco bonzinho. Aquele é o Cunha, sabe? Aquele é o... Tô me distanciando. Mas enfim, ele junto com esse amigo, decide criar o... Ou o Ball's Disney, ou o The Trollge Pilot, como você prefere chamar. Que é o mod do Trollge, onde você enfrenta o Trollge. Que foi o que eu acabei de falar. Então eles foram lá, criou as músicas. Malicious Kyrowski Cines, as animações. E o carinha lá, criou as músicas, que é brasileiro com orgulho. Com orgulho, com orgulho. Foi nóis. Mas enfim, então eles lançaram o mod. E o mod, ele mesmo, foi um sucesso. Foi tipo, bastantes youtubers fizeram vídeos sobre ele. Bastante gente gravou, né? Gostou do mod. E tava querendo mais. Então Malicious Bunny sabia que a questão ia ser... Muito bom pra ele, pra série do Trollge. Então, ele decidiu expandir mais ainda o que já era a expansão do universo do Trollge. Ele decidiu que The Trollge Files, The Blue Balls Incident, iria ganhar um update. E é aí, que a nossa história começa. Esse update começou a ser planejado há um tempo atrás, né? Como eu disse, o mod lançou já tem seis meses. Então esse update deve ter sido lançado. Mas esse update, né? A ideia do update deve ter acontecido um pouquinho depois do lançamento do mod. Mas enfim. O Malicious agora tinha que ele expandir o seu mod. E deixar ele maior, mais bonito, mais escolhido. Porém, ele queria fazer algo grande. Mas tipo, muito grande mesmo. Com história, mecânicas e coisas. E é aqui que a gente chega no primeiro ponto. A história do mod. Mod. Mod, meu Deus. Do mod. Do Trollge Files. É simplesmente maravilhoso. Vocês não sabem o quanto essa história é rica. Sério, essa história é muito rica. Tipo, rica em detalhes. Rica em personagens. Ele é muito boa. Sinceramente. A história desse mod, que antes era meio meh. Virou uma parada muito interessante. Não que antes não fosse. Só um ficou. Só uma era tão intrigante quanto essa versão nova da história. E meu santo macarrão. Que história maravilhosa de escrava. É uma história muito intrigante. É misteriosa. Cheia de coisas que você tem que descobrir. E é uma parada muito interessante. Mano, os caras foram muito loucos cremes. Pois a história é muito bacana. Muito interessante. Contra a origem do Trollge. O que é muito da hora. Ok. Agora vamos começar. Aparentemente. Como um pouco antes desse update lançar. Um tempinho. O canal do Mano Showbunny atingiu 20 mil inscritos. E para comemorar esses 20 mil inscritos. Ele decidiu soltar uma musiquinha. Que seria um teaser do update. Que estaria no update. Então ele lançou a música. Medo de voar. Eu não vou falar o nome da fobia. Que é medo de voar. Pois é um nome meio complexo. E meio difícil de falar. Então. É medo de voar. Basicamente o nome da música. Só que é em forma de fobia. É tipo medo de aranha. E tem arachnofobia. Entendeu? É medo de voar. E tem fobia. E eu vou. Entendeu? Então. Ele lançou essa musiquinha. Como uma prévia. Do que estava vindo update. Com um mini updatezinha. Só para adicionar essa música. No freeplay. No mod. Como uma comemoração dos 21 inscritos. Então. Ele lançou essa musiquinha. Para nós. Provadores. Provadores. Que era uma prévia. Do que estava por vindo. E meu amigo. Essa musiquinha é muito boa. Eu tenho perdido mentira. O cara que fez as musiquinhas. Do que está de parabéns. Dos músicos. Pois antes era só uma música. E a equipe principal. Se expandindo. Mas mano do céu. As musiquinhas desse mod. São sensacionais. São de parabéns. Todo mundo aí. Da equipe. Dos músicos. Meu Deus. Seu vocês fazem fogo. Né mano. As músicas são muito boas. Mas enfim. Continua. Depois disso. A gente basicamente. Não tem muita coisa. O criador do mod. Não deixou os banhos. Foi soltando coisas. No seu canal. De vez em quando. Porém. A coisa que não me deixou. Loco pelo mod. Do outro. É que eu não vi nada. Sobre esse apodite. Não. Eu vi leaks. De vários outros mods. Tipo. Limpostor V4. Você sabe o que é um leak. Leak. É um vazamento do mod. Uma coisa que vai estar dentro do mod. E que foi vazada. Antes da hora. Ou seja. Você fica sabendo. O que vai ter no mod. Antes do mod lançar. E isso pode ser um saco. Mas. Pra quem quer. Tipo. Ter a experiência completa do mod. Pode ser um saco. Então. Eu tive uma experiência. Muito boa com esse apodite. Pois eu não vi absolutamente nada. Foi tudo novo. Eu só tinha visto. A primeira semana. Né. Há muito tempo atrás. Então. Foi tudo novo. Foi basicamente. O mundo inteiro. De novidades nesse mod. Pois além de eu não ter visto. Nenhuma coisa. Desse novo apodite. Eu meio que. Esqueci. Que esse mod existia. Sério. Se passou tanto tempo. Né. Foram 6 meses. Eu simplesmente esqueci. Da existência desse mod. Ele basicamente sumiu na minha cabeça. Foi como se ele nunca tivesse existido. No início de conversa. E é. Isso contribuiu. Pra eu ficar mais animado. Ainda por esse update. Mas agora. A gente vai começar. Porque é um pedacinho do update. Que é a remasterização. Da primeira semana. Como vocês viram. A primeira semana. Era dessa seguinte maneira. Você recebeu uma carta da Dripina. E tinha que ir atrás do Trojan. Pois ela mandou você ir atrás. Mas. Um delete junto com a Girlfriend. Ok. Você ia lá. Enfrentava o Trojan. Ficava com raiva. Pegava o machado. Te ameaçava de ir te matar. Você não ia embora. E então. Ele figurava o Trojan mesmo. E ele morria. Era isso. A primeira semana. Nesse remake da primeira semana. A introdução da semana já é diferente. Antes que era só uma carta que você melhoria. Agora é a Dripina que está linda para você. A carta aparece no meio do escuro. E a Dripina linda. Dessa vez o rosto do desenho da Dripina. Está coberto com uma caneta vermelha. Junto com o seu nome. Que não se gostava. Mas a clara estava piscada. Com essa caneta vermelha. E então. O Trojan faz aquela mesma introdução. Como se ele tivesse meio que esquecido do Trojan. E teve essas lembranças dos tempos bons. Mas agora ele só quer saber de fazer trollagens. É meio confuso. Mas o que? Então. O boyfriend chega lá e fala. Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim. Então nem como sempre. O inimigo não tem minha escolha. E decide aceitar. Decide fazer essa música com o boyfriend. Então. Ele faz essa musiquinha. Nem com o boyfriend que é Sadness. A música clássica do Trojan. Que é a primeira música da primeira semana. Então. Ok. Você vai lá. Faz a música. E acontece aquela coisa. Porém. As cutscenes estão diferentes. Então. Nesta cutscene nova. Tem uma referência a Jojo. Jojo. Isso. É uma referência a Jojo. Tem uma referência a Jojo. Isso. É um dos melhores motivos desse mod. Então. Tem referência a Jojo. Meu Deus. É um dos melhores motivos desse mod. É um dos melhores motivos desse mod. Ai ai ai. Mas eu também. Começando a referência a Jojo. Meu Trojan não gostou muito. Ele fica meio puto. Então ele vai lá e fala. Olha só. Se vocês não irem embora agora. Eu vou ter que expulsar vocês. Vou ter que mandar vocês irem embora. Então. Então. Né. Já sabe. Meu friend e meu friend não querem irem embora. Eles querem continuar. Querem continuar. Fazendo merda para o Trojan. Então. Acontece aquela coisa da música. Meu friend vai lá e canta a sua primeira sessão. Mas ai. O Trojan sai com o machado. De ameaça. De matar eles. Porém não dá certo. Né. Eles não seguiam o tempo menos assim. Então. Eles simplesmente. Vão lá cantando. E então. No final da música. O Trojan fica com raiva. Joga o machado no chão. E espira a sua forma demoníaca. Né. De Trojan mesmo. Então. Ele vai lá. Canta uma música. E dessa vez. Está tudo bugado. Não sei o que é lá. E é muito mais bugado do que da primeira vez. Mas enfim. Está tudo bugado. Muito mais louco do que na primeira vez. Então. Finalmente acontece. O Trojan meio que se arrepende. Senta no chão. E pede desculpas. Né. Aqui tem uma coisa muito interessante. Uma cutscene nova. Muito reveladora. Que revela para nós que a Derpina. É nada mais nada menos do que filha do Trojan. O que é um baita de um twist. Eu não esperava isso. Ah. Parece que os memes agora estão conectados. Não só pela mesma época. Mas sim porque são família. Eles estão conectados com o sangue. Ahahahahah. Ahahahahah. Mas enfim. Então tem essa cutscene que revela que a Derpina é filha do Trojan. Que é bem da hora sim. Pois a filha que é meio que matar o pai aparentemente. Então ele vai lá e pede desculpas para a girlfriend. E nessa música. Ele vai sumindo né. Ele vai sumindo aos poucos. Então ele some e pede desculpas para a Derpina. E deseja a ela boa sorte na vida. Ok. Ok. Então como eu disse. Ele morre. Porém depois. Depois de um bom tempo numa tela preta. Começa o update. Você está na tela preta. Porém então você recebe uma folha de papel. Do seu querido amigo. Onde diz o seguinte. Vem até o palco essa noite. E traga o seu hotel micropônico. Você assinado o seu querido amigo. Interessante não? Mas enfim. Você segue né. E vai para esse tal palco. Onde você encontra ninguém mais ninguém menos. Do que o Throji. Ué. O Throji de novo. Mas ele não tinha morrido. É aqui que nós entramos em uma questão muito interessante desse mod. Existem mais de um Throji. Existem três troços diferentes. Mas isso eu vou comentar melhor na parte dois desse vídeo. É porque se você não ver esse vídeo. Tem mais de uma hora. Então eu vou dividir em duas partes para vocês. Então. Essa é a primeira parte. Vai ser mais focada só no mod. E a segunda vai ser mais focada na história. E etc. Mas enfim. Ele aparece para você. Esse Throji aí. Esquisitão aí. E ele fala o seguinte. Eu estou te oferecendo acolho. Eu quero aparentemente vingança. Ou algo do tipo. Eu estou te oferecendo esse acolho. Você tem que fazer uma batalha de rap comigo. E aí. Você aceita ou não? E você tem a opção de rejeitar ou aceitar. Nem. Você aceita. Você aceita. O acordo do Throji. Então. Nesse acordo que você faz com ele. Você começa. Aquela música. Medo de voar. Que é uma das coisas mais interessantes. O que eu falei. Você enfrenta o Throji. De novo. Porém. Ele não é meio esquisito. Daquele jeito. Ele. Ele já está mais esquisito. Está mais esquisito ainda. Mas enfim. Nada demais até agora. Porém. Eu tenho aqui uma coisa antes dessa música. Tem uma cutscene. E etc. Revelando o Throji. E tal. Porém. Foi o que eu falei. Eu vou deixar ela mais para a história. Para a parte 2. Eu vou comentar mais sobre. O mod mesmo. Sobre as músicas. E etc. Mas enfim. E por isso. Você simplesmente toma. Uma porrada do Throji. Ou algo do tipo. E aí depois. De aparentemente da explosão. É revelado que. Estamos na cidade. Onde o evento. Estradas do céu aconteceu. Que é o evento. Que é o mais lembrado. Dos incidentes do Throji. Que é quando. As pessoas começaram. A se cobrir de mole. E flutuar. Isso causou. Um plano absurdo. No mundo inteiro. Principalmente naquela cidade. E aí que eu fui criado. Essa foi uma menção. Para parar o Throji. Mas enfim. Continuando. Depois disso. O Throji já apareceu. Falando umas coisas lá. Eles falam assim. Ali a partir de que ele. Queria cutucar. No filho do Throji. Queria cutucar. Na mente dele. Então. Cutucando na mente dele. Ele ia. Destruir o Throji. Fazer o nome de novo. De novo. Então. Ele. Tinha que levar. O Throji. Para uma flor. Uma floresta vermelha. Cheio de árvores. Aparentemente secas. E mortas. E lá. Você encontra um palhaço. Um palhaço muito. Esquisito. Um palhaço. De corpo fino. E preto. Como se ele fosse um Throji. Mas enfim. Tá lá aquele palhaço. E você. É colocado no meio de uma floresta. E lá você encontra. Outro palhaço. Esse outro palhaço. É diferente. Ele gordinho. Mas ainda tem as mãos pretas. Então. Aqui acontece. Uma das coisas mais engraçadas. Do modo inteiro. O palhaço. Simplesmente. Começa a dançar. E aí. É bem esquisito. Mas ele começa a dançar. E aí. É bem engraçado. E aí. Você conhece. O palhaço. Você é do fã. E então lá. O do fã. E tá lá no fundo. Sobe. Segando tudo. E você tá lutando. Por esse palhaço. Porém. Depois de um certo tempo. O palhaço. Meio que. Se coma. Ou chama. Mais palhaços. Enfim. Esses. Vários palhaços. Meio que. Se juntar. Pra te quebrar. Na porrada. Porém. Depois de um tempo. Surge aquele palhaço. De coco preto. E fio de novo. E aí. Então. A música. Acaba. Não sei. Contendo que a Sam Kill. Uma coisa que eu tenho que mencionar. Antes de. Da coisa que aconteceu. Uma cantine. Onde. Uma filha. Um palhaço. Conversando com você. Onde. Tem um jornal. Você não encontra. Uma criança. Foi encontrada. Uma filha. Morta. Em uma floresta local. É. Uma criança. Morreu. Em uma floresta local. E uma coisa. Aparentemente. Esse palhaço. Tá tentando. Proteger. Outros palhaços. De alguma coisa. E alguém. Um assassino. Provavelmente. Porém. Ele. Foi meio que. Tá achado como. Que eu tava. Dos assassinatos. Ou algo do tipo. O que é uma história. Bem interessante. Até. E a gente. Faz a gente pensar. Sobre o que isso significa. Mas enfim. Continuando. Depois disso. Ele fica meio puto. O troll. E fala. Ué. Como assim. Você ainda tá aí. Era pra você ter morrido. E tal. Então. Ele decide. Cudugar de novo. Na ferida. E decide. Te levar. A uma memória. Do troll. Sim. Do troll. Do clássico. Aquele que você enfrenta. Na wiki 1. Ele meio que. Traz. O troll. De volta à vida. Só pra você. Lutar contra ele. E lembrar dos efeitos. Mas enfim. Depois de você lutar contra ele. Acontece. Uma parada muito louca. Muito doida. Nen. Na verdade. O troll. De meio que explode. Meio que fica com bastante raiva. E tal. Fica como assim. Você ainda tá aí. E tal. Não sei o que lá. Pei pei pei. Eu não tô lembrando muito direito. Do que vem depois. Pois já tem um tempo. Que eu vi o mod. Então. Eu vou dar uma conferida aqui. Do que acontece. Ok. Voltei. Acabar de dar uma olhada. No que acontece depois. Depois disso. Depois disso. Depois do troll. De conversar com o boyfriend. Ele começa a contar. A história do troll. A história de um menino. Que era pianista. E que queria. Conquistar uma garota. Muito linda. Dos cabelos longos. Essa garota seria. A mãe da Lepina. E o garoto seria. O troll. E esse garoto se chamava. Arthur. É meio estranho. Pois. Né. Não posso revelar. Mas pra mim. Esse negócio dele. Se chamar Arthur. É bem esquisito. Mas enfim. Continuando. Ele começa a contar a história. E começa a contar. Como o garoto. Meio que foi se transformando. Em um monstro. Por causa que ele tava. Ganhando atenção. E aí. Ele foi meio que se corrompendo. Esquecendo. O da vida. Da dele. Esquecendo. Da filha. Esquecendo. Da esposa. Então. Ele foi meio que virando. Um monstro. Né. E. O troll. Foi meio que contando. A sua própria história. Através. Da história. Do pianista. Mas enfim. Agora. Depois da música. Do pianista acabar. A girlfriend. Simplesmente some. E o troll. Começa a ir. Loucamente. Então o boyfriend. Pergunta. Cadê ela? Onde tá ela? O que você fez com ela? Então o troll. Responde. Ela tá comigo. No meu mundo. Aí então. O boyfriend. Fala assim. Me leva. De volta. Para a realidade. Me leve. De volta. Para a realidade. Porém. O troll. Decide. Que não vai. Que vai empreender. O boyfriend. Num tipo de. Prisão. Onde ele enfrenta. O derp. Porém. É um derp. Bem mais esquisito. E muito mais aterrorizante. É um derp. Que no começo. É até aqui tranquilo. Porém com o tempo. Ele vai modificando. Sua forma. E então. O boyfriend. Tenta mutar. Contra o troll. Depois que ele meio que. Vence o derp. E tenta falar com o troll. Que tenta querer. Trazer a girlfriend de volta. Então ele fala assim. Me traz a girlfriend. Traz a girlfriend de volta. Então. Ele mostra. E revela a girlfriend. E ela tá meio que. Monstruosa. Ela tá meio que morta. Alguém todo de altura. E se tá com o cabelo branco. E olhos amarelos. E um sorriso amedotador. O boyfriend. Vendo aquilo. Fica louco. E se joelha no chão. E o troll. Ele começa a falar. Agora ela é minha. Ela é linda. Ela é somente minha. E isso é culpa sua. Culpa sua. Que não desistiu. Agora. Ela é somente minha. E você não pode fazer nada. Então. O boyfriend. Vendo isso. Fica louco da vida. Fica puto. Pois agora. A girlfriend dele. Estava sendo manipulada. Pelo troll. Então aqui. Ele fica muito louco da vida. E eu tenho que admitir. Essa parte. Ele tem os olhos do desceu. Mas enfim. Ele fica louco da vida. E então. Ele enfrenta. Sua própria girlfriend. E meio que vai levando ele. Para as memórias dele. E o troll. Está lá. Só manipulando tudo. Porém. Depois. Do troll. De meio que dizer. Que ela não tem salvação. O boyfriend. Ainda tenta salvar ela. Tenta salvar. A sua amada girlfriend. Então. Ele. Tenta mais uma vez. Salvar ela. Fazer ela. Lembrar de tudo. Porém. Ele falha. E. Então. O troll. Vai meio que. Destruindo. Tudo. Vai meio que. Contaminando. O mundo inteiro. Ele vai contaminando tudo. E o boyfriend. Decide que está na hora. Está na hora. De acabar com isso. Está na hora. De destruir. O troll. De uma vez por todas. Então. É aqui. A batalha final. Entre o troll. De legião. Versus o boyfriend. E isso. É uma das melhores. Batalhas que tem. Pois aqui. Basicamente. É implementada. Uma nova mecânica. Ao jogo. Uma mecânica. Completamente nova. E original. Que eu jurava. Que eu. Que não tinha. Que era impossível. Pois na minha opinião. As setas. Do trick. As setas expurgations. Era já definido. E não tinha mais como criar. Nenhuma mecânica nova. Para o jogo. Porém. Eu estava errado. Muito errado. Essa mecânica nova. Do jogo. Você tem que usar o seu mouse. Para se defender. Dos golpes. Do troll. E clicar no troll. Para ele continuar vivo. Que é uma mecânica. E jo. E jeito de jogar. Muito da hora. E uma jogabilidade muito bacana. Mas enfim. Você vai lutando. Contra esse troll. Muito louco. Você vai lutando contra ele. Então. Depois de muita luta. Tentar vencer. Você falha. O troll. Meio que ganha. De você. Então. Ele fica assim. Vangloriano. E então. Né. As vozes. Que estavam gritando. O troll. Simplesmente para. E aí. Então. Aparece. Uma coisa. Dizendo que você não deveria estar aqui. Que a sua determinação. Que você trouxe aqui. Que. Está perguntando para o boyfriend. Pergunta. Como você se sente. Você não gosta. E então. Depois de algumas coisas. O boyfriend. Simplesmente. Volta. Atrás. Para tentar de novo. Salvar a girlfriend. Porém. Dessa vez. Em vez de você. Só jogar setinhas. Você aperta espaço. Então. Você vai lutando contra a girlfriend. E dessa vez. Você não morre. No meio da música. Então. O troll. Fica louco. Fica louco. Dizendo que o plano dele. É infalível. Que o boyfriend. Era para morrer. Porém. Então. O boyfriend. Me começa a xingar. O troll. Dizendo que odeia ele. Para sempre. Que de todos. É o que ele mais odeia. Então. O boyfriend. Como vingança. Decide atacar o troll. De dando um grito. No microfone. Um grito. De estourar. Dibus. Então. O troll. De legião. Vai começar a morrer. E é aqui. Que o mundo acaba. E é aqui. Que o mundo acaba. Porém. Ainda tem duas músicas. Que eu quero comentar sobre. Pois. Sua próxima parte. Vai ser. Contando sobre a história. Um pouco. E. Então. Vamos lá. Falar sobre essas duas músicas. As duas músicas. São a seguinte. Trau face. Ou. Your mom. Que apresenta. Esse bichinho. Chamado. Trau face. E meu Deus do céu. Que bicho feio. É uma música piada. E como os caras. Que fazem as músicas sobre R. Tem um instrumental da música. O rapa. Do ratinho. Que é muito legal. É uma música. Tudo interessante. É uma música piada. Onde tudo fica piscando colorido. Nada demais. Aí então. Tem algumas coisinhas. Dos acessos. Dos incidentes. Mas isso vai ficar pra parte 2. Então. No freeplay. Você vai buscar. Pelo uma música secreta. Onde você enfrenta. Como se fosse. Girlfriend. Versão japonesa. Boyfriend. Japones. Meio que. Como se ele estivesse. Finalmente derrotado o trojo. Então. Vivendo na vida agora. E isso. É aqui que eu termino. É aqui que eu vou fechar. Para a coisa que mais importa. Na parte 2. Que é o amor. O amor. Esse modo é sobre amor. É sobre o amor. Que o boyfriend sente pela girlfriend. E que a girlfriend sente pelo boyfriend. E o que um e o outro fariam. Para salvar. O outro. Me esperem na parte 2. Onde eu vou contar muito mais sobre. Especialmente a história. E do porquê. Ela se tão boa e magnífica. E do porquê. Essa moeda é baseada no amor. Me esperem. Porque eu tô chegando. Tchau. Tchau rapaziada. Fim da primeira fita. Volte amanhã para a segunda fita. Adeus. Tchau. 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 Tchau.